Gente pra cá, carros pra lá e muita pressa. Moda trabalho e moda passeio compõem a personalidade das mais diversas tribos deste famoso cartão postal de São Paulo. Diferente ou convencional, a charmosa Avenida Paulista é palco de muitos estilos. E se de um lado temos um grande centro comercial financeiro, do outro temos uma democrática diversidade de moda e comportamento. Para alguns, a Paulista é a avenida que mais agrega tendências da moda internacional. Acho sensacional, acho que é bem estilo europeu, acho que o Brasil está tornando mais um estilo europeu. Há também quem perceba a moda como um movimento urbano. São Paulo tem isso, essa cultura de ter muita gente diferente, estilos diferentes, tipos, muito variados. Para os estilos mais descolados, aqui é um ponto de encontro. Eu venho pra cá quase todo dia, assim, deixar. Eu passo o fim de semana inteiro aqui. E mesmo as pessoas mais discretas se sentem à vontade com os diversos estilos que se cruzam a cada esquina. A avenida que eu mais gosto é de São Paulo, né? Eu me sinto realmente em São Paulo, no centro, assim. É bem legal. Desde que a moda seja uma identidade e não uma ditadura de estilo. A melhor coisa que tem você é customizar, colocar a sua cara nas roupas, assim. E é só isso. Não gosto de andar muito igual, não. Ou então uma mistura livre de ideias desconexas, mas que a tornam a avenida da autenticidade. Os espaços da cidade aí, né? Que tem, tipo, uma arquitetura, tipo, boa, não sei da onde que veio a raiz, que tem um chão liso, né? Pra todo mundo aí andar, os prédios, o mármore. Bem coisa, tipo, Barcelona mesmo, né? E assim, estas largas calçadas retratam o contraste entre o convencional e a liberdade de expressão através da moda.